Eu vou testar a top 5 cópias do Rebaixados Elite Brasil Deralha, a última é a melhor de todas Já estou na primeira versão E eu tenho a missão aqui de achar dois carros abandonados em menos de 3 minutos É, eu não conheço nada aqui nesse mapa, rapaziada Bora pegar esse golzinho aqui, mano E bora sair aqui pelo mapa pra ver o que a gente vai achar Mano, eu vou subir por aqui mesmo, rapaziada Bora ver se a gente não acha nada por aqui, né mano Eu acho que vai dar muito trabalho pra achar esses carros E eu só tenho 3 minutos pra fazer isso Mano, já achei o primeiro carro aqui, rapaziada Achei... é o Kika esse, mano É um Uno, mano Olha que Uno diferente, velho Mano, eu achei esse carro aqui meio que na cagada, rapaziada Mas olha esse Unera aí, mano Olha que da hora, rapaziada Vamos entrar aqui nesse Unera, né, rapaziada Mano, quando eu entrei dentro do carro o personagem sumiu, rapaziada Olha isso, velho Mas olha a interna, rapaziada Esse Unera, mano Bom, e nesse jogo aqui a gente nota alguma semelhança, né, mano Com as primeiras versões do Rebaixado Elite Brasil Que é os controles, né, rapaziada Que é o sistema RCC, né, mano Bem bacana Aí, ó, mano Quando você aperta o modo câmera Fica só o símbolo do jogo Igual no Reb também E aqui tem as mesmas câmeras que tem no Rebaixado Elite Brasil, mano Mano, bora achar aqui o próximo carro, rapaziada Mano, temos que achar o próximo carro, mano Boa, rapaziada Acho que eu já achei, mano Já achei o próximo carro Que carro é esse, mano É um goletazinho, mano Acho que é um goletazinho, ó Bora deixar o Uno aqui, mano E tá amassado O goletazinho tá batido, mano Boa, rapaziada Mano, esse é um dos poucos jogos, né, mano Junto com o Rebaixado Elite Brasil Que eu sei aí, mano Que dá pra pegar mais de um carro, né, mano Dá pra pegar três carros ao mesmo tempo, né Que eu acho bem bacana isso aí, rapaziada E aqui tem a concessionária pra você pegar os carros, né, mano E o nome desse jogo aqui é Carro no Talo Brasil V2, mano Nesse jogo eu tenho a missão de levar aqui Uma carga de bebidas até a favela Detalhe, eu tenho que fazer em cima de dois minutos, rapaziada Então já bora acelerar aqui o corzinho, mano Já bora acelerar E bora achar a favela aqui, rapaziada Preciso achar a favela aqui onde é, mano Deixa eu ver, é pro lado de cá não Não é pro lado de cá, mano Esse jogo aqui é muito bacana Porque tem muitos toques brasileiros nesse jogo, rapaziada Mano, acho que eu já achei a favela, mano Acho que eu já achei Vamos subir aqui, rapaziada Pra ver se a gente vai achar alguma coisa Mano, acho que é aqui a favela, rapaziada Só que eu preciso levar até o topo, mano E aqui não tá aparecendo o topo da favela Meu Deus, aí Bora acelerar, rapaziada Preciso acelerar esse corzinho, mano O tempo tá passando, véi E, mano, esse joguinho aqui é bem legal também, tá? Bora acelerar, rapaziada Bora acelerar aqui o corzinho, mano Eu tô meio que perdido aqui, rapaziada Tô meio que perdido Porque eu não conheço direito esse mapa, né, mano Ó, mano, aqui tem um lava-jato bem bacana, rapaziada Mano, esse jogo não tá top Bora realizar nossa missão E eu vou explorar melhor esse joguinho Aê, mano, achei o caminho pro topo da favela, rapaziada Bora acelerar agora, mano Bora acelerar Mano, olha isso, que da hora, mano Olha que da hora esse trecho, rapaziada Nossa, mano Nossa, bati, véi Espero que a carga chegue lá intacta, né, rapaziada E são bebidas aí pra um aniversário, né, mano Tem refrigerantes aqui Então bora acelerar, mano Acho que eu já tô chegando no topo já, velho Aê, mano, tem a camerazinha primeira pessoa E, mano, já vou tá falando pra vocês qual é o nome desse jogo Aê, rapaziada Acho que eu já tô chegando no topo já, mano Tamo já chegando no topo, rapaziada Mano, não chega nunca, rapaziada Mano, chegamos, rapaziada Acho que é nessas casas aqui, mano, ué Aí, ó, parou, mano É que eu acho que é nessas casas aqui, ó E, mano, o nome desse jogo aqui, rapaziada Carros E o nome desse jogo aqui O nome desse jogo é Carros é Baixados RJ, tá, rapaziada Por isso vocês tão vendo o Cristo Redentor ali em cima, mano E olha essa favela que legal, mano Esse joguinho aqui, mano Eu achei ele bem interessante, rapaziada Porque o mapa dele tá bem bacana, tá ligado Olha aí, mano Tá bem brasileiro mesmo aqui, mano O mapinha aqui desse jogo, tá ligado Ainda mais essa favela aqui, rapaziada E esse jogo é outro que tem uma certa semelhança com o Reb, né, rapaziada É a mesma câmera aqui também, ó, mano Essa câmera interna Aí você olha aqui, ó Essa câmera que eu acho que tem no Reb também, ó Tem essa câmera panorâmica que tem no Reb, né Tem essa daqui também que tem no Reb Então esse é um dos jogos também que parece bastante aí, né, rapaziada Lógico que o mapa não tem nada a ver, né, velho Mas eu falo assim em questão da jogabilidade e tudo mais, né, rapaziada Mano, aqui tem um lava-jato, né E aqui, ó, esses são os carros que tem aqui no jogo, rapaziada Tem os carros que tem no Reb também, né, mano Nesse joguinho brasileiro, se eu der uma volta inteira no mapa no menor tempo possível, eu ganho dinheiro Já bora aqui, ó, entrar aqui na primeira missão, ó Bora clicar aqui em entrar, ó E bora correr Aí, ó, tá contando o tempo E tá valendo, rapaziada Mano, vamos dar a volta aqui no mapa, ó Vamos dar a volta no mapa aí no menor tempo possível E a gente vai tá ganhando dinheiro com isso aqui, rapaziada Eita, mano, só é meio difícil controlar esse carro Mas bora acelerar o carro aqui, mano Aqui tem a polícia, mano Esse mapinha aqui também tá bem bacana, rapaziada Aí, eu tenho que pegar aqui pra direita agora E só dá leite, tá, rapaziada Passei, mano, passei Tem que voltar, mano Aqui eu já tô perdendo tempo com isso, rapaziada, mano Aí, ó, mano Bora acelerar pra cá, ó Eita, o carro ingressou aqui, foi Anda, carro, mano O carro não quer andar, não, rapaziada Aqui a chegada já é boa, mano Esse trajeto aqui que a gente fez Foi bem curto, né, mano Mas aqui tem outro trajeto também, ó Pra gente fazer pra tá ganhando dinheiro, rapaziada Bora acelerar, mano Simbora, rapaziada Nossa, mano, subi aqui por cima dos pés de moita, mano Mas vamos continuar, velho Vamos continuar Aqui tem uma garagem bem bacana ali Pra você poder guardar os seus carros Eita, mano Passei direto, mano A direção desse carro aqui é muito ruim, rapaziada Mas vambora, mano Vambora Eita, acho que eu vou ter que entrar aqui, ó Quer ver? Ah, não é não, velho Olha isso Boa, rapaziada Ganhei 260 reais, mano E o da hora desse joguinho aqui, rapaziada É que tem um ferro velho, mano Um pouco parecido com o do Reb Você tem que pegar aqui uma estrada de terra Pra poder chegar nesse ferro velho Olha, tem que passar até aqui no viaduto aqui, ó, mano Que bacana, mano Tem um rio ali abaixo Subindo pros lados de cá, mano A gente vai chegar aqui no ferro velho, rapaziada Olha que louco, mano Pro rei da sucata lá no rebaixador de Brasil, né, mano Olha esse ferro velho aqui, louco, mano Tem inclusive uns carros abandonados aqui Olha as coisas da hora que tem aqui nesse ferro velho, rapaziada E nesse jogo, mano Tem esse golzinho aqui que tem no Reb Tem esse... Eu acho que é o Monza, né, mano Esse aqui não tem no Reb Tem essa saveira aqui que tem no rebaixador de Brasil Esse carro aqui não tem no Reb Esse tem que é o Goletazinho, né, mano E são esses os carros que tem aqui, né, mano Por enquanto tem poucos carros E esse é o joguinho, rapaziada O nome desse jogo é Carros é Baixados 2023, mano Só vocês pesquisarem aí na Google Play E vocês vão estar abaixando aí Tá jogando, se divertindo Fechou, rapaziada? Eu vou tentar trabalhar em todos os empregos possíveis Aqui desse joguinho E o primeiro emprego vai ser aqui Entregando gás aqui, mano Já tô aqui com a minha Kombi aqui já, ó E bora pegar a primeira entrega Boa, pegamos a primeira entrega E já bora acelerar a Coimbosa aqui, né, mano Já chegamos aqui já na nossa entrega Até que foi rápido Boa, recebemos 600 reais E bora pro próximo emprego, rapaziada O próximo emprego vai ser de motorista de ônibus, mano Já deixa a minha Kombi aqui, ó Vamos ter que largar a nossa Coimbosa aqui E bora vir aqui pegar um ônibus, né, mano Boa, mano Vamos trabalhar nesse micro-ônibus aqui, ó Boa, já peguei uma linha aqui, mano E olha que da hora essa visão aqui, mano Ué, esse GPS tá meio louco, né, rapaziada? Acho que esse GPS tá meio maluco, mano Mas só bora, né, mano Viramos aí motorista rodoviário Bora acelerar aqui, ó, mano Sim, bora, rapaziada Ai, ai, ai Nossa, mano Já dei a primeira batida aqui no nosso ônibus Mas olha que bacana, rapaziada Bora pegar os primeiros passageiros aqui, mano Olha que da hora, velho Os passageiros entrando no ônibus A animação, velho Esse jogo aqui, mano Esse jogo aqui Eu acho que ele consegue superar O rebatido de Brasil em alguns pontos Bora acelerar, rapaziada Que eu tenho que transportar aí, mano 13 passageiros, né Entrou só dois até o momento Boa, pode entrar aí, pessoal Pode entrar aí, pera aí Deixa eu estacionar o ônibus aqui certinho Aê, boa Aê, pessoal Se segura Segura que eu tô com pressa, mano Aê, rapaziada Mais quatro passageiros E vambora, rapaziada Bora entrar nessa rua aqui Fazendo drift, mano É o Brian, mano É o Brian, rapaziada Segura aí, pessoal Segura que eu tô com pressa Eita, eita, mano Aê, entrou mais uma pessoa Boa Temos cinco pessoas agora Falta, mano, agora Como a gente vai levar 13 Só falta oito pessoas agora, mano Bora subir aqui agora Pela favela, rapaziada Nossa, mano Bate o ônibus Foi mal, hein, pessoal Se segura aí Eita, ônibus com escada Sai de minha frente Aê, ônibus Nossa O ônibus embananou Que não quer subir mais não, rapaziada Deu ruim, mano Deu ruim, pessoal Vocês vão ter que descer do ônibus Aí, mano E vão ter que empurrar o ônibus Porque o ônibus aqui enganchou, mano Enganchou Vocês vão ter aí Que descer do ônibus, infelizmente É, rapaziada Eu falhei aqui, mano O ônibus enganchou E não tem como sair mais, rapaziada Deu ruim, mano Leve pelo menos essa parte do mapa Bom, rapaziada Já tô no... Já cheguei no meu próximo trabalho E vai ser aqui de caminhão negro, mano Transportando aí materiais de construção Já tô no nosso próximo emprego E vai ser transportando Materiais de construção, rapaziada Nossa, mano Tão levando aqui uns sacos de cimento Aqui, ô, mano Dentro do nosso ônibus, rapaziada Bora, ônibus Bora acelerar o ônibus Com saco de cimento Eita, menina Nossa, mano É isso, velho Que barbeiragem é fazendo aqui Bora acelerar aqui, rapaziada Bora acelerar, mano Aí, ô Acho que aqui pro lado da favela Eita, mano A direção do carro aqui também é meio complicada, rapaziada Vambora, mano Ó, já tem até o negro aqui Vou ultrapassar com licença, o negro Nossa, mano Eita, passei direto, rapaziada Volta, volta, volta Aí, ô, mano Entrou pro lado de cá Agora Sai do meio, pessoal Sai do meio aí Que eu tô com pressa Ixi, bateu, nega Boa Chegamos aqui, mano No destino aqui do cimento, né Já bora fazer entrega aqui, mano Vamos receber nosso pagamento Boa, mano Recebemos mais 600 reais aí, rapaziada Nosso próximo emprego vai sair de bombeiro, rapaziada Já chega aqui com o meu fusquinha Já, mano Já bora pegar aqui o caminhão do bombeiro aqui, mano E bora Bora trabalhar aqui, ô, mano Bora pegar aqui o caminhão aqui, ô Já era, rapaziada Pera aí, mano E agora como é que você vai entrar nesse caminhão aqui? Boa Mano, olha esse caminhão, rapaziada Olha o tamanho desse caminhão Que louco, mano Olha isso Eita, mano Sai do meio Já ia tombando ali o carro, rapaziada Ia tombando o carro ali já, véi Bora acelerar, mano Que tem algum lugar pegando fogo aí Que a gente precisa apagar esse incêndio, rapaziada Bora ligar aqui o Giroflex, mano O caminhão tá subindo aqui a pulso, mano E toma toda a estrada, véi Olha o tamanho desse caminhão, rapaziada Mano, é pro lado de cá, mano O incêndio Pera aí, pessoal Sai do meio aqui que eu preciso passar a autoescola Não tem como, né, véi Aí, mano Você controlou o incêndio Pelo trabalho realizado Você irá receber o contido de 100 reais Só isso, véi E o último trabalho vai ser de ambulância, rapaziada Vai ser trabalhando de SAMU aqui, ó, mano Olha isso aqui, mano Vamos trabalhar na SAMU aqui, ó Bora entrar aqui na SAMU E bora fazer resgate de pessoas aí pela cidade Boa, já tocou a ocorrência aqui, mano Já bora acelerar já a SAMU E bora resgatar o pessoal lá, rapaziada Bora acelerar, mano Acelera, SAMU Mano, tem muito trabalho aqui nesse jogo, rapaziada Vocês não tem noção, mano Eita, menino Bora pegar o túnel aqui Bora acelerar, rapaziada Mano, acho que dá até pra trabalhar de policial Se eu não me engano, véi Pegamos no local aqui, rapaziada Chegamos, mano Aí, ó, paciente resgatado Leva o mais rápido possível Mas tem atenção no trânsito Nossa, mano, tem que levar pro hospital, rapaziada Bora levar o paciente pro hospital, mano Bora acelerar aqui Mas tem que tomar cuidado com o trânsito também, mano Aí, mano, tamo chegando no hospital já aqui, ó Boa, 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 boa Voltou, parou, 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 parou Boa, rapaziada Mano, ganhamos só 100 reais, mano É muito, muito pouco, rapaziada O que a gente tá ganhando aqui, mano E o nome desse jogo é Autolife Brasil, rapaziada Esse jogo aqui tem vários carinhos também, ó Combi Aí, ó, mano Tem uns carinhos que tem no Reb também, ó Certo, mano? Só pesquisar na Google Play Autolife Brasil Vocês podem tá baixando esse jogo e se divertindo E por fim, o que de fato é uma cópia do Rebaixador de Brasil É esse joguinho aqui, mano Esse jogo não tem na Google Play, né, mano Quer dizer, tem, mas não dessa forma, né, mano Isso aqui é o GTA San Andreas, né, rapaziada Com a oficina aí do Rebaixador de Brasil, né, mano Com o Ômega Olha aí, mano Com os alertas ligados Olha que louco, véi Dá atenção O posto O antigo posto do Reb também A concessionária, mano Essa daqui é literalmente uma cópia, né, véi Do Reb, isso aqui, né, véi Literalmente uma cópia do Reb, né, rapaziada Aqui onde tem o posto A oficina e a concessionária, né, mano Bem bacana, né, rapaziada Vocês curtiu, mano? Olha aí que da hora, mano Sensacional, abençoados E é isso, rapaziada Essa, infelizmente, não dá pra vocês jogar por enquanto, né, mano Mas quem sabe um dia Dê pra você estar jogando, fechou, rapaziada Se vocês gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto, é nóis, rapaziada